Que as pessoas conseguiram começar a ver o xadrez também, nesse aspecto de torcida também, né? Porque a gente não consegue imaginar, tem até um vídeo, vocês já viram, da torcida silenciosa do xadrez. É bom demais. E no online tem muito... Eu não vi como é que é essa porra. É isso que você achava, é muito bom. Maneiro é esse, mano. É muito bom. Ó, então, enquanto ele procura, deixa eu te perguntar um bagulho. É... Você lembra mesmo, né? Nossa, que pariu. Que merda. Caralho, você tá fumando, cara. Calma aí, calma aí. Não, não, pera aí, então. Olha lá. É isso aí. É uma torcida. O volume tá no máximo, viu? Todo mundo com centradaço. É um dos Jogos Universitários, né? Caralho. Pô, os caras tão com energia. Valeu. Lembrei que eu ia perguntar. Isso, cara, não tá fazendo barulho, né? Mano. É, tem que ser assim, né? Manter a concentração, pô. Tem que ter um brasileiro jogando ali pra ter essa torcida animada. Pra ter essas frescuras aí, tem que ter brasileiro mesmo, né? Porque é burrão, idiota, assim, só brasileiro mesmo. Cara, é... Os campeonatos... Existe mais de um jeito de jogar xadrez. Mais de um formato, eu quero dizer. Qual que é o formato padrão desses campeonatos? Copa do Mundo, por exemplo. É o clássico? É, na Copa do Mundo, por exemplo, é eliminatório. Tá, mata daí. Não, eu quero dizer... Eu quero dizer assim. Tempo? O jogo mesmo. É, o jogo mesmo. Não o tempo, o jogo mesmo. É. É, não. Nesse torneio, praticamente todos, é o xadrez tradicional mesmo. Sem nenhuma variação. Tá. Né? Normal, porque você tem algumas variações de... Você pode montar as peças de jeito diferente. Que seria o xadrez 960. Que você tem 960 formas de alinhar as peças na primeira fileira. Os peões ficam iguais. Mas isso aí não se usa nas competições. Você tem muito pouca competição disso. Na internet tem bastante até que o pessoal joga pra... De sacanagem. Pra se divertir. É, você tem um jogo que você... Você tem que entregar todas as suas peças o mais rápido possível. Tem o perde e ganha. O come e come. Entendi. Não, mas não era nem isso que eu queria saber. Eu queria saber assim, por exemplo. Todas as partidas... Quer dizer, na Copa do Mundo, as partidas duram... Sempre é esse lance que tu falou aí dos 30 segundos, da meia hora. É sempre assim. Então, aí na Copa do Mundo você tem dois jogos, primeiro. Aí se ficar um a um, eu jogo com o mesmo adversário com menos tempo daí. Cada um com 25 minutos. Como se fosse uma prorrogação, né? Entendeu. Aí se empatar de novo, vai pra 10 minutos. Se empatar de novo 5 minutos e vai no Armagedon, que é a última. Da hora, gostei do nome. Todo mundo quer isso daí. É, o Armagedon... Na live. Que assim, você pode ficar um a um pra sempre, né? Vamos dizer, empata, 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 meia, meia, empata. O Armagedon, acabou. É o último jogo. Né? O jogo de brancas. Eu tenho 5 minutos. O cara de pretas tem 4 minutos. E aí o cara, além de ter a desvantagem de jogar de pretas, o cara tem 1 minuto a menos. A vantagem pra ele é que se empatar o jogo, ele classifica. Entendeu. Aí acabou. Vai acabar ali. É a última, né? Por isso que o Armagedon é o fim. Nossa, inclusive é bem inteligente esse jeito aí. É? É, é branco. É tipo os pênaltis jogando o xadrez. É os pênaltis, o xadrez é o Armagedon. É, porque assim, o preto ele já tem a desvantagem. Ele tá com mais desvantagem do que ele tem menos tempo. Mas se empatar... E se acabar o tempo dos dois, é o quê? Empate? Sim, se acabar ao mesmo tempo, sim. Sempre um vai acabar primeiro, né? É, assim, aqui nas competências antigas tinha muito disso. Porque os relógios antigos, eles não indicavam qual acabava antes. Porque tinha um relógio analógico, assim... Acabou o meu tempo, eu perdi, é isso? Isso, é o que acontecia antes de você não ver em tempo. Cada um com um segundo. Aí você faz a jogada, bum, cai o seu, cai o dele, aí empataria. Mas hoje em dia não acontece, porque é relógio digital, tudo. Ah, mas pode só se o cara não acusar, né? Mas alguém vai acusar primeiro. Eu acho que fica certo. Só se acusar ao mesmo tempo. É, mas o árbitro acusa hoje em dia também. O árbitro fica ali no olho e ele... Bum. É que esses relógios antigos eram um ponteirinho que derrubava uma setinha, assim. Entendi. Aí caía a setinha ali e acabou o tempo. Só que o cara tem que avisar, né? Entendeu. Tem a regra. Se não gritar uno, não tá valendo. Aí hoje, que nem na live, às vezes o cara comenta, ah, tipo, derrubou a seta. Só que não existe mais seta, né? A seta era do relógio antigo. Tá. Hoje o relógio é digital, acabou o tempo. Ah, tomou seta. Tchum. Só que não existe seta. Tchum. É que, desculpa, que as minhas perguntas são de burrão. Não, porra. Porque, assim, então quer dizer que se acabou... Eu tô jogando. Pá, dei mole ali, acabou o meu tempo. Morri. Perdi. É. A única situação que você não perde é se o adversário tiver só um rei. E ele não tiver nenhuma outra peça, aí empata. Porque ele não consegue te dar checkmate. Mesmo se você fizesse todas as piores jogadas. Então, se o cara tá só com um rei, que é o mínimo que ele pode ficar no jogo... O cara tá só com um rei, ele tá buscando um empate. Isso. Ele não pode ganhar nenhuma situação. Mas se caiu o seu tempo, você ainda tem um empate garantido, pelo menos, né?